Oi, oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Nath Evran. Eu sou Nath Evran, do projeto Nath Evran Viajar e Empreender, que falamos sobre empreendedorismo, sobre nomadismo digital, sobre marketing digital, sobre trabalhar em casa, todo esse mundo maravilhoso de você ter a sua liberdade espacial, que é uma coisa que eu prezo muito, tá bom? Então vamos continuar agora esse mini curso do WordPress. Eu quero falar sobre uma ferramenta específica que pode te ajudar muito, principalmente na sua divulgação dos seus links de afiliado, tá bom? Que é um plugin do WordPress que chama Pretty Link, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês saberem, também vou mostrar, vou demonstrar lá no WordPress, tá bom? O Pretty Link é o encurtador de link, tá? Então você tem ali o seu domínio, o meu é Viajar e Empreender. Então eu posso colocar qualquer link que eu quiser com barra e o nome. Vamos supor, eu tenho o curso, tenho um curso, né? Por exemplo, o curso que eu indico do Viver Melhor Agora, que é o curso que te ensina a montar a sua estrutura de negócio, né? Então eu vou lá, eu coloco lá o link do curso e lá já aparece o meu domínio, Viajar e Empreender barra, e eu posso colocar Viver Melhor Agora ou monta estrutura de negócio, posso colocar barra o nome que eu quiser. Então na hora de eu divulgar esse link vai aparecer como aparece aqui embaixo, Viajar e Empreender barra Viver Melhor Agora. Então fica muito mais bonito, fica muito mais atrativo na hora de você divulgar o seu link de afiliado do que você divulgar aquele link do hotmart.com, por exemplo, que fica muito feio, né? Fica muito antiprofissional. Então o pre-link, ele te ajuda justamente a dar essa visão mais profissionalizada dos seus links. Então qualquer link que você quiser, se você quiser divulgar o seu canal do YouTube, você pode colocar Viajar e Empreender barra YouTube, em vez do todo aquele link do YouTube. Você pode divulgar, de repente, seu WhatsApp, você pode colocar Viajar e Empreender barra WhatsApp, só colocar lá o link que vai dar no seu WhatsApp. Então essa ferramenta te ajuda a dar uma visão muito mais profissional para o seu blog, porque tem ali o seu domínio, barra, aquilo que você quer divulgar que as pessoas entrem. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, que vocês usem isso no seu WordPress. É só ir lá em Plugin e baixar a Pretty Link, eu vou demonstrar aqui para vocês no final desse vídeo. Tá bom? Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e nos vemos então no próximo vídeo. Beijo! Bom, gente, esse aqui é o meu painel, né, lá do WordPress, e eu vou ensinar como instalar o plugin Pretty Link, que é aquele que te ajuda a deixar uma, dar uma vista mais profissional, né, para os seus links. Então você fica em Plugins, Adicionar Novo. Vem aqui na pesquisa, escreve Pretty Link, dá um Enter. Já vai aparecer esse daqui, esse daqui é Short Links by Pretty Links. Clica em Instalar Agora e Ativar. Pronto, já está instalado. Agora, ele tem tanto aqui no seu início do seu painel, tem tipo um atalho, quanto você pode entrar aqui nessa barra lateral, tem aqui também, ó, deu Pre Links, tá? Só você botar aqui, Add New Link. Ou aqui. Então, por exemplo, eu quiser taguear o meu blog de viagem, que é o turismologapelomundo.com, mas eu não quero divulgar ele, o link dele inteiro, eu quero colocar o meu viajarepender barra blog de viagem, né, ele fica muito mais profissional. Então eu venho aqui, coloco o HTTP, turismologapelomundo.com, né, e aqui o nome que eu quero que apareça é blog de viagem. Blog de viagem. E põe aqui Create. Pronto, já apareceu. É só eu copiar. Só na vez que eu quiser falar sobre o meu blog de viagem, eu falo que é viajarepender barra blog de viagem. Então eu põe aqui, é... e aí empreender barra blog de viagem. Então, automaticamente já aparece o meu outro blog, tá bom? É isso, é muito fácil, muito simples e com certeza vai dar uma cara muito mais profissional dos seus vídeos, tá bom? Espero que tenha gostado, dê seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!